Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Respira e Não Pira, meu querido tutor. Aqui é um espaço onde eu vou te mostrar que essa vida estressante que você está levando não precisa ser assim. E o nosso tema de hoje é um tema super importante, talvez você não esteja pensando sobre ele de forma atenta. Um vilão que mora dentro da nossa casa. Bom, tutor, existe um mundo microscópico que vive dentro dos nossos lares na rotina da casa de qualquer pessoa. E a gente vai falar sobre um grupo especial hoje, desse micromundo aí que a gente não consegue ver, mas que sim, podem ser responsáveis por estar intensificando as cruzes elétricas do teu pequeno. Nós vamos falar hoje sobre os ácaros do pó. Sim, essas preguinhas microscópicas estão na maioria dos nossos lares, porque eles têm algumas peculiaridades que eu vou começar a falar pra você. Então, os ácaros do pó, tutor, eles são, eles têm uma característica alimentar preferencial pelas escamas de pele. E todo mundo descama. Aquelas caspinhas que a gente vê é uma descamação mais acelerada. Mas a gente tem um processo de renovação celular na pele, todo mundo tem. Os animais têm, nós temos, e ela funciona de forma fisiológica. Porém, quando a gente tem algum tipo de alteração, algum tipo de padrão diferenciado na pele que proporciona uma inflamação, por exemplo, a gente tem esse processo mais acelerado ou esse processo mais tardio. E isso vai fazer gerar muito mais essas fontes de descamação em casa. Então, tendo o alimento preferido deles, é possível que ele esteja na sua rotina. Outra coisa que acontece, eles têm uma preferência em umidade e temperatura. E a umidade que eles amam é uma umidade acima de 70%. Então, são naqueles períodos mais frios, naquelas épocas mais frias do ano de todos os locais do país. E a temperatura média que eles adoram é de 20 graus Celsius. Então, meu querido doutor, seja em qualquer lugar que você esteja no Brasil, em algum momento você vai sofrer com ácaros, porque a umidade relativa acima de 70% com uma temperatura de 20 graus acontece em vários momentos do ano, dependendo das estações do ano. Então, as interseções, a mudança climática de uma estação para outra, de maneira geral, tem essas opções de temperatura e umidade. Então, no sul, no sudeste, no norte, no nordeste. Aqui, por exemplo, no nosso período de inverno, chove muito, fica muito úmido. E, eventualmente, nós temos sol no meio do dia do nada. Então, a gente tem uma situação super propícia para estar tendo desenvolvimento de ácaros. Não tem aqueles períodos do ano que as pessoas, elas acabam tendo as ites respiratórias? Ah, eu tenho sinusite, eu tenho rinite, a minha é crônica, não a minha é sazonal. Ela acontece de vez em quando. Rinite, sinusite, inflamação das vias aéreas em períodos sazonais, isso aí não é uma coisa corriqueira, é de se suspeitar que a gente possa ter pessoas que têm reações alérgicas a esses ácaros, que vai acontecer em determinados períodos do ano, e que depois vão se resolver de forma espontânea, porque houve a diminuição deles. Então, essa natureza desse grupo de ácaros é a primeira coisa que você precisa ter em mente para começar a entender se o teu pequeno, ele tem alergia a ácaro, se esse ácaro, ele está presente na sua rotina. Porém, doutor, a gente tem que entender o que é essa alergia a ácaro, como é que é que ela se apresenta. A alergia, doutor, ela é diferente da sensibilidade, ela é diferente de uma intolerância. A alergia, ela é caracterizada por uma resposta inflamatória. Então, todas as vezes que o teu pequeno, se ele tiver alergia a ácaros, se ele for exposto ao que causa essa alergia, se ele for exposto a esses ácaros, ele vai começar a manifestar uma sintomatologia específica. E essa sintomatologia, ela vai causar confusão em algum momento na cabeça do doutor. Por isso que muitos não entendem o que era e o que não é alergia. A ácaro, principalmente. Vamos lá, sintomatologia para quem tem alergia a ácaro. Normalmente, esses animais estão ingrupados nos animais que têm dermatite atópica, porque é um problema que vai para a pele. Então, a gente vai ter um animalzinho que ele vai começar a ter otite, porque dentro dos ouvidos é pele igual aqui fora. É um animalzinho que ele vai lamber pata, é um animalzinho que ele vai ter dobras avermelhadas, engrossadas, escurecidas, odor de escamação, uma área ventral mais irritada, área perigenital. E a gente pode ter, assim, aparecimento de quedas de pelo, escurecimento da pele, engrossamento. Isso aí é de acordo com o passar dos dias. Quanto mais dias esse pequeno ficar inflamado, pior vai ficando os sintomas. E isso vai confundindo cada vez mais. E essa confusão dos ácaros, ela vai acontecer porque tem um outro quadro de alergia que também se compara com os mesmos sintomas, que é a alergia alimentar. Então, nossa, Thaís, eu estou suspeitando que é alergia a ácaro, mas eu ainda não fiz o teste de exclusão. Então, você tem que abrir essa lacuna de dúvida. Eu ainda não fiz exclusão, eu não tenho certeza se ele não tem alergia alimentar. Então, eu não tenho como descartar isso aqui e passar para pensar somente se ele tem alergia a ácaro ou não. Então, a alergia alimentar, a gente também vai ter azotites. A gente também vai ter lambição de pata, a queda de pelo, engrossamento, áreas vermelhas sempre, aqui nas áreas embaixo, né, do nosso pequeno. Quando os sintomas vão ganhando uma proporção muito grande, aí a gente vai tendo generalizado o processo, né, no corpo inteiro. Mas, de maneira geral, elas começam por baixo. Então, alergia alimentar e dermatite atópica tem os mesmos sintomas. E isso vai causar uma confusão na cabeça do tutor. E, dependendo da força que tem essa questão, dependendo de como vem essa alergia dele, o tutor, ele é forçado a medicar. Ele vê que o negócio está ganhando uma proporção muito intensa do dia para a noite dessa reação inflamatória, porque o animalzinho dele é muito sensível, ou está há muito tempo exposto, ou está massivamente exposto, tem muito ácaro naquele ambiente que ele está. e aí ele se vê em um momento onde ele vai ter que decidir se ele medica ou não medica. E, na maioria das vezes, ele é forçado a fazer, porque ele quer o animalzinho dele bem, ele não quer ir se coçando, ele não quer ir se machucando, e ele, muitas das vezes, quer dormir. Sim! Esses ácaros, eles aparecem no momento específico do dia. Outra coisa, doutor, que você precisa prestar atenção é o que não é essa alergia ácaro. Então, a gente fala dessa sintomatologia confusa da dermatite atópica com a hipersensibilidade alimentar, mas tem um outro quadro de alergia que é a dermatite apicada, que é a DAPI. E isso tem características diferentes sintomáticas. Então, o animal que ele tem a dermatite apicada, ele não vai manifestar o tite, ele não vai manifestar a lambeção de pata, ele não vai manifestar sintomas, assim, de forma generalizada, peito, pescoço, axilas. Não! Ele vai ter, inicialmente, lesões nas costas, na parte dorso-lombar, ali na porção do bumbum, que quando intensifica vai para as coxas, para a face interna, para a face externa, para a base da cauda, para a cauda toda. Mas, normalmente, a gente não tem o acometimento dessas outras áreas como na alergia alimentar na dermatite atópica. Então, isso, se o teu pequeno ele apresenta esse padrão de sintoma, isso não é alergia a ácaro. O que mais? Aqueles animais que estão fazendo o teste alimentar, tá tendo acompanhamento com o dermatologista, tá fazendo o teste, tá dando tudo certo. O animal tá melhorando dia após dia. Ele vier a melhorar, mas não melhorar 100%? Sim, ele tem a alergia alimentar, mas ele também tem dermatite atópica. Você tem que prestar atenção se essa dermatite atópica não é essa questão de ácaro. Então, a gente tem que excluir primeiro um para depois pensar no outro. E isso faz você enxergar se você tá mediante um quadro de um animalzinho alérgico a esse grupo de ácaros ou não. Outra coisa que os tutores, eles tendem a achar com relação do que não é alergia a ácaro é que aquilo ali é frescura. Então, quando a gente tá falando de um grupo tão especial e específico que é o grupo dos animais alérgicos, a gente não pode trabalhar com o mesmo pensamento de pessoas que têm outros tipos de animais. Ah, Thais, eu tenho um budogue, ah, eu tenho um shits, ah, eu tenho um... e etc, outras raças. Eles estão dentro do grupo daquela raça. Quando a gente tá dentro de um grupo de alérgicos, eles saem desse grupo padrão e eles vêm pra um grupo específico. Então, quem tá dentro desse grupo não deve pensar que esse padrão de pensamento é frescura. Por mais que alguém, um parente, um outro colega, um tutor, insiste em dizer que você tá fazendo muito por isso que ele tá assim, você tá colocando ele dentro de uma bolha e por isso que ele está assim, você tá fazendo muitas coisas que não é o padrão daquela raça e pra ele se enquadra como frescura. Então, tutor, não é frescura esse pensamento que você tá desenvolvendo. Não deve ser negligenciado. Se você suspeita que tem um processo alérgico a ácaro dentro de casa, você deve se planejar para conseguir chegar naquele momento do teste do ácaro. A gente tem que descartar dois tipos de alergia antes de testar o animal atópico. E isso dá pra você fazer dentro de casa e a melhor maneira de fazer é sobre os olhos do tutor, não do veterinário, porque tem que ter um acompanhamento diário. Então, outra coisa, eu sei que esses três passos parecem uma coisa muito grande e pra alguns tutores, o simples fato de falar que você vai ter que adequar uma rotina, vai ter que ter uma mudança e vai ter que estar procurando no ambiente essas situações, faz o tutor encontrar motivos pra não dar continuidade. Mas não é justificativa, tutor. Você precisa entender que o teu animal tem essa condição especial e você vai ter que mudar. Ou você muda, ou a vida dele vai se manter do jeito que tá sendo agora. E eu sei que agora, provavelmente está sendo estressante e confusa pra você. E assim, não é só pra você que é assim. Todo mundo que tem um animal alérgico passa por essas questões. Quem tem o comprometimento, quem tem o objetivo de tirar o pequeno do ciclo de medicações, ele tem essa visão futura. E a gente pode ver na vida de várias pessoas isso acontecer. Tem uma tutora, que ela tem um pequenininho da raça Yorkshire, acho que ele tá com quatro aninhos. Eu comecei a conversar com ele quando ele tinha três. O nome dele é Kojak. E ela fez todo o processo de adequação, uma tutora super comprometida desde cedo, porque ela já tinha passado por uma jornada muito intensa com ele. Ela já tinha passado por vários veterinários, muita medicação, pouco ou nenhum resultado positivo, e nenhum resultado permanente. E aí foi quando a gente começou a compartilhar esse pensamento do natural, do controle sem medicação. E a gente foi fazendo todo esse trabalho, né? Tirava uma coisa, botava outra, analisava aqui, analisava ali, e a gente parou num primeiro diagnóstico que deu super certo, que foi alergia alimentar. Então, o Kojak, depois de passar por uma série de testes e avaliações, chegou à conclusão de que o processo alérgico dele era alergia alimentar, e hoje ele come alimentação natural à base de peixe. Porque ela decidiu pela alimentação natural, tá tornada de errado com as rações. Se ela adequar à rotina, tá tudo certo. Mas ela optou pela alimentação natural, à base de peixe, e é isso que ele come. E tava tudo certo. Tudo certo. Tava controlado, tava tudo muito bem. E um belo dia, a gente conversou. A Thaís, tá tudo certo na rotina do Kojak, eu não mudei absolutamente nada. Porém, do dia pra noite, ele começou com uma coceira enlouquecida, que ele não para de se coçar, e ele tá começando a se machucar, e eu não tô conseguindo segurar a força dos sintomas, e eu estou me vendo mediante ao momento de dar um comprimido de novo pra ele. E assim foi. No primeiro momento, ela ainda cedeu, né, fez o apocoelzinho ali, e tal. Mas aí eu conversei, eu, olha, você vai precisar tomar uma decisão. Por quê? Essa medicação, ela é uma muleta, uma muleta pra alergia. Ela não vai tirar ele de perto do que tá causando isso aí. ela vai mascarar o que que tá acontecendo. Ela vai tirar a coceira. Se ele não tá coçando, pra ti tá tudo bem. Mas quando a medicação sair, a coceira vai voltar e não tá mais tudo bem. E a gente ainda vai ter que lidar com o efeito colateral da medicação. Será que vale a pena? Pronto. Foi suficiente pra ela decidir mudar de raciocínio. E aí a gente passou a começar a observar. Eu falei, bom, você vai começar a olhar, a gente vai falar mais detalhada pra rotina dele. Primeira coisa que você vai fazer. Vai precisar olhar aonde é que ele se coça mais, em que momento, em que horário ele se coça mais. Olha lá, Thaís, é a noite que ele se coça mais. Ele sobe na cama, parece que a coceira desanda de uma forma, durante o dia até que ele fica mais estável, fica mais tranquilo. Ela é de Belém. E aí, nesse período que a gente conversou, tava começando o nosso inverno. Tava saindo do verão, né, ou mais ou menos o nosso outono ali, começando o processo de inverno. E aqui a gente tem esse clima perfeito pra proliferação de ácaro. É uma umidade muito alta, nesse momento, é uma temperatura dessa variável. A nossa temperatura mais baixa chega a 23, acho, 22 graus, o máximo. Então, é uma temperatura perfeita. E aí, eu comecei a falar, bom, como é que tá a rotina dentro do teu quarto? O que que tem lá que a gente possa tá acumulando umidade e trazendo resíduos pra uma proliferação, de algum micro-organismo invisível pra você? E foi quando ela começou a ter os estalos. A mantinha, a poltrona, a caminha, o colchão, o ar-condicionado. Ela começou a limpar. Limpar, 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 limpar. Quando chegou na questão de dormir na cama, Thais, eu já troquei o amaciante, eu já troquei o sabão em pó, o taipo alergênico e parece que nada muda. Tem alguma coisa aí. E aí, ela descobriu por si só, um belo dia, um mix de componentes que são naturais, não eram inseticidas nem nada, que prometiam organizar essa proliferação de ácaros em estofados. E ela fez esse protocolo no colchão onde ela dormia. Ela misturava, acho que era vinagre com bicarbonato de sódio num borrifador com água, borrifava no colchão, aspirava aquilo ali, depois passava o secador quente, depois ainda se desce o tempo e botava no sol. E como mágica, tuto, o colchão começou a melhorar. Sem a gente precisar mudar nada na rotina e fazer nada de excepcional que a gente já tava fazendo. E aí, depois de um tempo, ela começou a ver que os sintomas realmente chegaram num quadro praticamente estável. Era um ou outro detalhe que acontecia, mas era muito mínimo, praticamente próximo do normal. Então, tuto, vendo todo esse raciocínio que ela teve, não foi uma coisa super simples de fazer. Foi uma coisa desafiadora, exigiu dela, mas comprometida e assídua com a rotina do filho, ela conseguiu não só controlar, descobrir que ele não tinha sua alergia alimentar, mas ele tem dermatite atópica e de quebra, ela ainda descobriu qual era o problema dele, alergia a ácaro, achou a causa e ainda descobriu como controlar, descobriu como a gente pode eliminar essas parasitoses dentro de casa. Então, é esse o caminho. Exige um planejamento. Ela não fez nada torto e direito. Ela fez as coisas de uma forma clonológica. Eu precisei investigar, eu precisei analisar, eu precisei procurar o que a gente deveria fazer pra que eu pudesse tomar alguma atitude, começar a fazer os meus testes e em cima desses testes escolher as minhas análises. E com essas análises nas mãos, você decide se fica na rotina, se sai da rotina ou se precisa de mais tempo pra estar testando nessa rotina, tutu. E eu sei que muitos vão estar pensando, ai, Thaís, mas eu já tirei tudo de dentro de casa. Será mesmo que você tirou tudo dentro de casa? Será que você já tocou tudo da sua rotina? A casa é grande, tem muita coisa dentro de casa. Não te esquece das características que esse pequeno tem, que essa criaturinha tem. Ela precisa de pele. Se o teu animal ele tá em crise, ele tá descamando muito mais e tá toda hora dando comida pra essas criaturinhas estarem se proliferando. Então, por exemplo, se você não tem uma superfície de contato ali que tem a capacidade de tá proliferando, de disseminando essas microfamílias ainda na tua casa, será que dentro do momento que tu tá no teu estado não tá numa temperatura propícia pra isso tá acontecendo? As pessoas por aí não tão desenvolvendo as ITs? Não tá começando a inflamar as vias respiratórias? É possível que você tenha a presença dele. Então, é olhar de forma detalhada, é observar de forma improvável. Como que ela ia pensar que no colchão tava o processo? Como que ela ia pensar que aquele produtinho ali ia dar algum resultado? E fazia todo sentido a conduta dela, não foi simplesmente uma coisa a torto direito. Se a gente vai eliminar esses parasitas, bicarbonato com vinagre são antissépticos naturais e baratos, diga-se passagem, que podem estar eliminando, matando esses parasitinhas. E é quando a gente passa o aspirador, a gente recolhe os corpos, porque mesmo ele morto, ele libera componentes inflamatórios na pele do pequeno. Depois ela ainda passava o secador, bem quente. Eles não aguentam mais de 20 graus Celsius, então quanto mais esquenta, mais difícil é pra eles estarem ali. Se der pra colocar no sol, melhor ainda, a gente ainda melhora a questão da umidade daquele estufamento. Então, é prestar atenção realmente aonde na sua rotina o seu animal se coça mais, o horário maior e o que que tem lá que pode estar proliferando isso aí. E assim, mesmo que seja difícil pra você, doutor, estar visualizando aqueles sintomas e tentar lidar com aqueles sintomas, não é a sua, não deve ser a sua primeira opção estar medicando. Esse é um erro muito comum que está veiculado diretamente ao desespero, à ansiedade de resolver, à frustração de não conseguir fazer mais nada por ele. Eu sei que esse pensamento ele está dentro da sua cabeça ainda e a gente está tentando removê-lo, mas é um processo gradativo, por quê? Quando a gente tira algo que funciona, a gente tem que ter alguma coisa pra fazer e normalmente o doutor não tem essa outra coisa pra fazer, porque ele está totalmente vazio de informações, ele está precisando encher o copo dele de informações sobre o mundo do alérgico pra ele saber quais são os próximos passos do planejamento dele. Não é simplesmente ah, Thais, tu fala pra tirar a medicação, mas e aí? Sim, você tem que tomar atitudes para se retirar a medicação e eu ensino como fazer isso. Mas nem tudo precisa ser esse desespero, doutor. A gente tem que saber como superar essa questão da alergia a ácaro e isso não precisa ser um bicho de sete cabeças na tua vida. Isso pode acontecer de forma mais tranquila, de forma mais assertiva, desde que você saiba fazer um planejamento e você precisa aprender a fazer esse planejamento se você é doutor de alérgico. Caso contrário, o teu filho cada vez mais vai se afastar do controle e você vai ficar preso dentro de um ciclo vicioso. Grave essa informação na sua cabeça pra você ter esse entusiasmo de estar fazendo essa mudança. Então, doutor, eu sei que é complicada essa questão. Thais, eu já troquei tanta coisa da minha casa, eu realmente não tenho mais o que mexer. Eu já fiz tudo o que o veterinário recomendou, já fiz tudo que outras pessoas, outros tutores me falaram, mas eu não vi mudanças acontecer e eu não sei como fazer isso mudar. Você precisa não eliminar coisas da tua vida, você precisa substituir coisas na tua vida. Isso faz o que? A cabeça girar a chave. Não é que eu vou perder uma coisa, isso causa um estalo ali, não, não quero perder isso aqui. Não, você vai substituir. Eu vou continuar tendo o que eu quero ter, mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais especial, porque o meu pequeno tem essa condição especial. Então, tuto, vamos trabalhar substituição. Se você tem esse pequenininho que tem uma possibilidade, você tem uma vaga suspeita de que ele tem dermatite atópica, que o processo dele pode ser por conta do ácaro, tudo que eu falei aqui fez muito sentido pra você, a sua região, o seu clima, o que tem na sua casa realmente pode proporcionar isso aí, vamos começar a pensar em como a gente pode substituir. Então, talvez o teu pequeno ame, por exemplo, a caminha dele. Ele sempre adora estar dormindo naquela caminha. Do que é feita aquela cama? Ela é de algodão? Ela é de lã? Ela é de algum tecido sintético que aqueça muito? Tem aquele estofamento lá dentro? Do que é feito? Se questione, este objeto tem a capacidade de armazenar resíduos de pele ou até outros componentes? Sim. Tudo que é veludo, pelúcia, tem esses pelinhos, tem a capacidade de estar acumulando. Tudo que tem algodão, estofamento, espuma, tem capacidade de estar acumulando. Então, sim, eles têm essa capacidade. Esse tecido aqui, ele é capaz de guardar umidade do tempo ele fica lá fora, cai sereno à noite, como é que está a temperatura da minha região? E mais, quanto tempo esse pequeno fica deitado naquilo ali? Porque pode estar o maior frio do mundo, mas o contato dele com aquela superfície vai fazer aquilo ali aquecer. E pode ser uma maneira dessas criaturinhas começarem a se proliferar ali. Então, uma cama que ela não é limpa ácido, frequentemente, que ela não é aspirada, que ela não é cuidada da forma que ela deve ser cuidada, ela é uma ótima fonte para o teu animalzinho estar entrando em crise. Então, ele ama, Thaís, aquela cama. O que eu faço? Você substitui, você vai começar a procurar utensílios que sejam práticos para a tua vida e funcionais para o seu filho. Não é só bonito, não é só confortável. Tem que ser prático, tem que ser tranquilo, dá para ser confortável mesmo sendo assim. Então, por exemplo, se eu estou com a cama de pelúcia, a gente pode passar para uma cama que dê para lavar mais vezes. Aí eu compro um travesseiro para ele pequenininho que eu posso também lavar mais vezes. Aí eu coloco fronhas nesse travesseiro que eu posso lavar mais vezes, porque a fronha eu consigo escolher qual é o tecido que eu vou usar, porque de repente meu alérgico tem alergia a poliéster, a fibra sintética. Aí eu vou usar uma fronha de algodão. Então, torne as coisas ao seu favor. tem que ser prática, tem que dar para limpar, não dá para ficar acumulando resíduo nenhum, porque vai dar problema mais para frente, e tem que ser funcional, ele tem que gostar daquilo ali. E você pode substituir o que ele tinha por outras coisas assim e deixar ele tranquilo com isso. Tem umas camas que eu gosto de indicar que são umas camas suspensas. Ela tem mais ou menos um palmo do chão, quatro perninhas, e ela parece um jumping. A caminha dela é uma trama de elástico e ela tem vários buraquinhos. Então, o animalzinho sobe ali e aquilo deixa a pele ventilar. Se cair algum resíduo, cai no chão, muito mais fácil de higienizar, muito mais fácil de limpar. Aquelas camas plásticas que a gente pode colocar uma almofada ou um travesseiro, trocar a superfície do travesseiro com mais frequência, também são excelentes opções. Então, eu não sei o que tem na tua região de disponível ou até mesmo que você pode criar dentro de casa de forma reciclável que organize essa questão do teu pequeno. Ele não vai ficar chateado porque perdeu a cama e você vai ficar satisfeito porque conseguiu organizar a sintomatologia dele. Então, você tem que trabalhar com isso observando o teu animal. Então, Thaís, eu acho que este objeto, esta cama é um problema. Por que que eu acho? Porque ele se deita muito no chão. Ele fica um tempo na cama, depois ele sai de lá, começa a se coçar, se coçar, se coçar na cama, ele sai de lá e ele deita no chão gelado. Provavelmente, enquanto ele estava ali, aconteceu alguma coisa que irritou. E no chão gelado, ele vai ter aquele alívio porque o gelado, Thaís, ele faz milagres na vida de um alérgico porque ele tem capacidade anti-inflamatória. Então, ele se sente mais confortável. Principalmente, quem tem dermatite atópica, há ácaros também porque o processo vai ser muito embaixo. Então, ele vai deitar espalhadinho ali, vai deitar a orelhinha, a outra orelhinha. E se o processo está ganhando uma intensidade muito grande, ele vai começar também a lamber as patas dali um pouquinho. Mas já é uma pista para você saber que quando ele estava ali, aquele processo se intensificou e ele saiu dali para tentar aliviar. Então, é uma coisa que você tem que prestar atenção. Outra coisa, você tem que aprender a avaliar as pequenas mudanças do teu pequeno. Thaís, eu troquei a cama, eu troquei o tapete, eu troquei etc. e observei que ele melhorou. Bom, se ele melhorou, é uma pista. E aí, lá vem o caderninho de anotações. Tem que anotar tudo da rotina do pequeno. Se a pista que você colocou naquele caderninho ali trouxe resposta positiva, você está no caminho certo. Se a pista que você colocou ali não trouxe resposta positiva, você precisa de mais tempo para testar ou trocar a sua conduta. Tem duas coisas para fazer quando aquilo não traz uma resposta legal. Tá? E aí, tuto, para você fazer isso, você tem que saber três coisas importantes. Como limpar, quando limpar e com o que limpar. Eu contei a história do Kojak mais acima. Viu como ela descobriu, desenvolveu uma maneira de fazer, como fazer e a frequência de se fazer? Ela fez isso planejada. Ela não fez isso de qualquer maneira e por isso ela coletou resultados positivos. Então, você tem que se planejar a como fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que ela fez? Ela colocou um produto antisséptico natural dentro do borrifador e borrifou isso no colchão inteiro. Deixou um tempo de ação ali de uns dez minutinhos. Depois que ela fez isso, ela aspirou. Por que ela aspirou? Porque aquele produto matou os ácaros. Então, ela aspirou para tirar os corpos. O que mais que ela fez? ela aqueceu aquele estofamento para terminar de matar um que tenha ficado vivo e depois ainda colocou no sol. Esse foi o como ela fez. Com o que que ela fez? Ela fez com uma solução de vinagre e de bicarbonato de sódio e água mineral. Foi isso que ela utilizou dentro de um frasco borrifador. E o restante foi o como. Ela só usou uma única coisa e super deu certo. E economizou no orçamento. E quando? Quando ela passou a temporada inicial toda do inverno fazendo. Agora ele está tranquilo. Mas provavelmente ela vai acertar essa frequência de acordo com como ele está. Então, a frequência quem vai te dizer quando tem que se ser feito é o teu pequeno. É o conforto que o teu pequeno está apresentando. Se ele está tranquilo, está estável com as tuas mudanças de rotina, ótimo, você está num caminho perfeito. Se ele não está confortável e se ele melhorou quando você fez. mas logo em seguida ele começou a piorar, talvez a sua frequência tenha que ser ajustada. Então, quando você vai visualizar de acordo com o comportamento do teu pequeno? Como é que está a tranquilidade dele com relação aos sintomas? Mas eu vou te dar uma primeira maneira de se começar a fazer isso. A gente não vai fazer isso assim de qualquer jeito. Ai, Thais, tu falou tanta coisa eu estou meio perdida aqui. Me dá uma luz, me dá uma sacada. Titor, a nossa rotina ela é muito específica porque cada um tem a sua de maneira individual. E é por isso que o veterinário ele não vai conseguir te ajudar a controlar a legenda do teu pequeno porque ele só vai te ver a cada 30 dias. Ele não vai conseguir viver, morar dentro da tua casa para te dar. A menos que você contrate e ele fique todos os dias ali. E ainda assim eu acho que ele não vai conseguir tantas coisas porque ninguém sabe melhor da rotina da nossa casa do nosso animal que nós mesmos. então você é a melhor pessoa, é a pessoa mais indicada para conseguir organizar e adequar uma rotina e controlar o teu pequeno sem uso de medicação. Então, rotina de casa. O que que tem na minha casa? Minha casa é assim. Quantos cômodos eu tenho na minha casa? E para isso tudo fazer sentido você tem que anotar. A nossa mente ela não grava informações específicas e detalhadas como as que a gente vai coletar. É uma grande investigação. Pense que você é um detetive e nesse momento você precisa desvendar aquele caso que é muito importante. Então, quantos cômodos tem na casa? Eu tenho banheiro, eu tenho quarto, eu tenho sala, eu tenho cozinha, eu tenho... Anota na coluna da casa. O quarto, a varanda, a cozinha, o banheiro, anota todas elas em coluna. Bonitinho. Dentro desses ambientes quais são os utensílios ou objetos que podem levar o animalzinho a estar tendo uma reação ao ácaro? Quais são as superfícies que tem a capacidade de juntar aquelas três especificidades do ácaro que a gente já falou? Umidade, temperatura, escamas de pé. Quais? No quarto, cama, talvez uma poltrona se estiver lá, talvez um guarda-roupa que nunca foi limpo, está empoeirado ali, olha o maleiro, está cheio há muito tempo. ali, nesse empoeiramento todo, sobrem micropartículas, as descamações da pele também estão ali presentes, não tenha dúvida disso. Então, o que tem dentro desse quarto que eu posso estar mudando? Tem um tapete lá, ali, dominei esse tapete. No quarto tem isso. No banheiro, o que tem? Na cozinha, o que tem? Na sala, o que tem? Em todos os ambientes você vai descrever as suas suspeitas do porquê ele está tendo uma crise. Se a gente está pesquisando essa questão ácaro, é nessas superfícies que você vai prestar atenção. Descreveu tudo, aí você vai entrar com aquela 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 formulazinha que eu falei. Quando, como e com o que? Então, aqui no quarto, eu tenho esse, esse e esse objeto. Como eu vou limpar esse objeto? Quando eu vou limpar esse objeto? E com o que eu vou limpar esse objeto? Fiz isso, tiquei e observei o resultado dele. Não precisa trocar tudo de uma vez, tá? Até porque vai ficar muita coisa na sua cabeça. Fiz isso, tiquei e observei o animal. Houve mudança? Essa mudança foi positiva ou foi negativa? Ou foi neutra? Foi positiva? Beleza. Vamos para o próximo item da lista. Se foi neutra, eu preciso de mais tempo para avaliar. Continuo fazendo. Se foi negativa, risca aquela possibilidade ali e passa para a próxima. O que que a gente vai limpar? Com o que que a gente vai limpar? Como a gente vai limpar? Quando a gente vai limpar? E assim a gente vai listando uma por uma, ticando uma por uma e eliminando uma por uma. E aí você vai ter respostas ali e essas respostas vão para dentro de uma outra área, uma outra tabela de meu pequeno tem alergia a tal, tal, tal coisa, eu organizo com tal, tal, tal coisa e isso aqui tem que estar na rotina dele para ele não entrar em crise. E assim você faz um planejamento. Então a partir de hoje, eu gostaria que você pegasse um caderninho, uma planilha no Excel, qualquer coisa para você anotar e fazer essa atividade. Ela vai te ajudar a clarear o seu olhar, a começar a pensar no que é difícil de você acreditar. E outra situação, terminou de fazer essa atividade, colocou as suspeitas achando o caos ou não, mesmo que você ainda esteja só testando, coloca nos comentários aqui embaixo. porque observar a rotina de outros tutores, conversar com pessoas que partem do mesmo princípio que você, te ajuda a enxergar as impossibilidades. Então às vezes tem um pequeno que tem alergia a uma coisa que você nunca ia pensar na sua vida. E vendo um outro tutor pensar nessa impossibilidade, abre o teu olhar. Nossa, se ele pensou nisso, faz todo sentido, pode ser que para o meu pequeno também funcione. Então assim a gente vai compartilhando ideias e vamos conseguir todos juntos alcançar o mesmo objetivo, que é chegar ao controle do nosso pequeno sem uso de medicação. Tá bom, tutor? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele realmente pode mudar a vida de um animal, principalmente se ele tiver dermatite atópica. E você faz parte de um grupo muito especial. Você precisa entender que você tem que ser um tutor classe A para poder dar qualidade de vida real para o teu filho. Um grande beijo e até a próxima!